Porque agora eu preciso chamar o Maurício Bellinello, o especialista em commodities, também especialista em dinheiro, porque o dinheiro está mudando, vamos ter aumento das taxas de juros dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, direto e reto, mercado de commodities com o Maurício Bellinello no ar da Vida Luz. O senhor Maurício, muito boa tarde. Obrigado aí por antecipar a sua entrada conosco. Vamos, João. Eu que agradeço. Que bom falar com você de novo. Uma ótima tarde a todos. Bom, dólar aí na casa. Deixa eu confirmar aqui. Confirma o dólar para mim aí, Davi. Está a R$ 5,00, é isso? Tá. Enquanto isso, vamos para a nossa pauta. Temos todo o mercado de commodities para analisar, vamos ver se a gente tem tempo. Ah, eu baixo, ixi, R$ 4,98, professor. Olha o dólar descendo, indo para R$ 1,87 de queda. É, evidentemente, que é uma tensão pré-Copon, que a gente pode dizer isso. Ou seja, a nossa taxa de juros vai subir, a Selic vai subir, e aí vão entrar mais dólares, o carry trade, e aí o câmbio cai. Essa é a leitura, Maurício? É, mais ou menos, João. É que o dólar subiu muito, né? Ele veio de R$ 4,60 para R$ 5,10, ele foi, né? Isso dos R$ 0,50. Então, agora ele só dá um alívio. Fora do Brasil, o dólar continua subindo. Está na maior cotação desde 2002, frente a euro, ien, libra e todas as demais. É óbvio que é uma semana muito importante. Detalhe que na quarta-feira, amanhã, sai a taxa de juros americana e a do Brasil sai na quinta. É uma semana muito cheia de dados, ainda que o mercado já tenha meio que uma previsão de para onde vão as coisas. Mas, sim, ainda é a tensão no ar o tempo inteiro, João. Bom, o mercado está prevendo que a Selic pode chegar amanhã a R$ 12,75, hoje está a R$ 1,75, subiu 1% e até o final do ano R$ 13,25. Você crava aí também ou não? Eu acho que para agora. Se você me perguntar, vai a R$ 12,75 amanhã, não é não, quinta, e não sobe mais, é o que eu acho que vai acontecer, tá? De novo, é uma perspectiva, até porque o nosso ponto central é muito imprevisível. E nos Estados Unidos, subindo 0,5% agora e chegando perto de 4% no meio do ano que vem, João. Poxa vida, 4% na taxa americana? No meio do ano que vem, 3, 7, 5, é o que eu acho. Então, eles vão enxugar os dólares no mundo todo? Vão puxar tudo para eles de volta? É um bocado, vai ser o maior nível da taxa de juros americana desde 2006. Tá, então vamos analisar os dois bancos centrais. Primeiro, o americano. Qual o impacto que isso vai causar? É um transatlântico batendo. O que vai acontecer com o mundo financeiro e o mundo das commodities agrícolas, professor? Eu gosto de dizer que os gigantes se movem pouco, raras vezes, e eles estão se movendo agora. Olha, esse movimento que vai trazer a taxa de juros americana de 0,25% ao ano para 3,5% a 4% ao ano, só tem uma coisa que ela vai fazer, enxugar o mercado de dinheiro de forma muito violenta. Ou seja, isso vai ser um grande catalisador do que eu já venho falando há alguns meses, que é um cenário recessivo nos Estados Unidos, de literalmente resfriamento da economia daqui até pelo menos o início de 2023, João. Ou seja, e a gente no Brasil, ainda que sejamos privilegiados, estejamos de um movimento favorável frente a como a Europa está, por exemplo, não passaremos imunes a isso. Então, esse movimento de recessão que é global vai afetar o Brasil, já está afetando. É bom lembrar que o Brasil está numa recessão nesse momento. Então, a gente simplesmente vai atrasar um pouco mais o movimento de retomada, que na China, eu acredito, que comece no segundo semestre e no resto do mundo no segundo trimestre do ano que vem. Vamos traduzir para português, claro, isso daí para nós. Nós estamos em maio. O que vai acontecer nos próximos meses? O que vai acontecer no final deste ano? E no ano que vem, do ponto de vista do Brasil e do ponto de vista dos produtores rurais? Dê um exemplo. Muito simples. Você hoje pegar um dinheiro, qualquer dinheiro, de qualquer lugar do mundo, você pode colocar na economia mais segura do mundo, basicamente com o menor risco que existe no planeta Terra, e conseguir ganhar 3,5% ao ano. Ou você pode pegar esse dinheiro e colocar numa empresa, por exemplo, no Brasil, que com sorte vai dar 4% ou 5% ao ano. Frente a um cenário como esse, entre não ter risco e ganhar 3,5% e ter que tomar risco, tomar pedrada, ter problema com o clima, para talvez ganhar 5%, você fica em casa dormindo. E é isso que vai acontecer. Quando os Estados Unidos sobem juros, João, eles literalmente sequestram, é um exagero, claro, todo o dinheiro circulante para ir. Ao invés de ir para uma atividade produtiva, por exemplo, ele vai remunerar juros nos Estados Unidos. E é isso que vai acontecer, já está acontecendo, daqui até pelo menos a metade do ano que vem. Os Estados Unidos vão enxugar a economia global como forma de literalmente puxar o freio de mão da inflação, João. Eu sei que você está apurado também no tempo, você está operando também, tem aula lá, mas para o produtor rural, qual é a mensagem? A mensagem do produtor rural é lembrar que se os Estados Unidos desacelerarem, junto com a China e com a Europa, que é o que está acontecendo, o ritmo global de custos deve dar uma arrefecida, entre eles petróleo, que está muito quente, por causa do excesso de consumo. Então, esse movimento de inflação agora, que está sendo muito ruim para todo mundo, tende a ser arrefecido. Porém, isso também não vem desacompanhado de uma redução do consumo, de forma geral. Então, como eu já tenho dito há muitos meses por aqui, João, 2022 é o ano de você ser o Salim, o cara que vai contratar e vai cuidar de cada centavo que tem no seu bolso como forma de conter custos. Na minha opinião, 2022 vai passar muito bem aqueles que mantiverem seus custos muito bem cuidados, João. Professor Maurício Bellinello, muito obrigado pela sua participação aqui meio extemporânea aqui em cima do nosso roteiro. Você vai para uma aula aí, você já tem uma boa tarde. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos em frente, Maurício. Eu que agradeço, João. Um grande abraço a todos. Aguardo todo mundo no meu Instagram, Maurício Bellinello. Um abraço, João. Um abraço, João.